Fala galera, tudo bem? Eu sou o Cidinho Leal. Antes de qualquer coisa, eu gostaria de agradecer a você que está aqui assistindo os meus vídeos no meu canal. Aproveita para você que ainda não está inscrito, se inscreva nesse botãozinho aqui embaixo, deixe o like, comente e compartilhe com todos os seus amigos aí nos seus grupos de WhatsApp e seus amigos também que têm interesse nesse tipo de conteúdo. Aqui eu vou estar sempre falando sobre tutoriais de teclados, faço reviews, onde eu abordo todos os recursos aí do teclado, posto também os famosos Kits Alegria e dou várias dicas sobre tecnologia aplicada à música. E isso vai ajudar bastante também aqui na plataforma para que ela faça a entrega do meu conteúdo com outras pessoas que estão buscando esse tipo de conteúdo. Para que você consiga trazer atualização aqui para o seu novo Phantom e também instalar os novos sons, é necessário que você utilize um pendrive de até 32GB formatado aqui no Phantom. Eu vou mostrar para vocês o passo a passo. Com o pendrive já conectado no seu teclado, pressione aqui o botão Menu, vamos em Utility e vamos aqui em USB Memory Format. Pressione o OK. Aí o Sure. Aguarde o processo até o final. OK. Agora já podemos retirar o pendrive e instalar aqui no computador para seguir com o processo de atualização. Bom, já estou aqui no site da Roland. Você vai lá na página do novo Phantom, seleciona aqui a opção Download. Vamos buscar aqui a versão 2.10. Você vai até o final dessa página. Você vai até o final dessa página e vamos aqui em Eu Concordo e Desejo Continuar com esse Download. Você seleciona um local para você instalar essa versão. Eu vou colocar aqui diretamente no pendrive. Vamos em Salvar. Aguarde o processo até o final. Já vou colocar aqui no pendrive. Ele está baixando aqui a versão do sistema. O arquivo tem aproximadamente 225 MB. Você aguarde o download até o final para que o arquivo não seja corrompido. Bom, agora que já concluiu aqui a descompactação dessa pasta, eu vou abrir aqui uma nova janela. Eu vou selecionar o pendrive, o novo Phantom. E eu vou arrastar aqui para a raiz do pendrive todos os arquivos que estão dentro dessa pasta. São três arquivos. Você arrasta ele para a raiz do pendrive. E agora podemos retirar esse pendrive aqui do computador com segurança. E vamos inserir aqui no teclado para concluir o processo de instalação. Com o pendrive já inserido aqui no novo Phantom, com a atualização, agora eu vou desligar aqui o teclado. E vamos pressionar o botão Write. Mantenha pressionado. E ligue o novo Phantom. Ele está preparando aqui a atualização. Inicialmente, a gente tem que aguardar o processo até o final com o pendrive conectado aqui na porta USB Memory. Em seguida, quando terminar essa primeira etapa, vamos inserir o pendrive aqui na outra porta USB, que são essas três portas que ficam logo atrás do teclado, onde a gente utiliza para teclados controladores. No processo de atualização do sistema, você nunca deve desligar o teclado até que todas as etapas sejam concluídas com sucesso. No caso do Phantom, são duas etapas. A primeira etapa já foi concluída e vai aparecer a mensagem para você. Update Board 1. Agora vamos retirar o pendrive com o teclado ainda ligado e conectá-lo na segunda porta AXT Device. Então, estou retirando aqui o pendrive e vou conectar aqui na segunda porta AXT Device. Ele vai concluir aqui o processo de atualização. Vamos aguardar o processo até o final. Quando finalizar a segunda etapa aqui da atualização do novo Phantom, vai aparecer a mensagem para você. Update Board 2. And. Agora já podemos desligar o novo Phantom e eu vou com este pendrive retornar. E eu vou retornar com este pendrive para o computador para que a gente possa trazer as quatro novas expansões de sons aqui para o Phantom. Estou retornando aqui com o pendrive para o computador. Eu vou selecionar aqui o pendrive do Phantom e vamos deletar estes arquivos que não vão mais ter necessidades aqui para esta atualização. Vou deletar aqui os arquivos que fazem parte da atualização do sistema aqui do Phantom. Lá no site da Roland tem também um manual suplementar aqui da versão 2.10. Você pode baixar este manual lá e nele vai conter todos os detalhes desta nova versão. É importante que você baixe e dê uma olhada neste manual porque aqui está te mostrando tudo o que foi feito aqui nesta nova versão 2.10. Tá bom, gente? Você pode baixar lá no site da própria Roland. Bom, outra coisa que você tem que fazer para instalar estes arquivos, estes novos sons aqui no novo Phantom, é você criar uma conta no site rolandcloud.com. Depois que você cria a sua conta, você pode baixar este arquivo, tem versões para Windows e para Mac. Eu vou selecionar aqui o Roland Cloud Manager, eu já tenho a minha conta criada aqui como vocês estão vendo. Quando eu clico nesta opção aqui, Roland Cloud Manager, ele vai te abrir as opções para você fazer o download aqui. E aí tem para Windows, para Mac e para Macs mais antigos também, 10.9, como vocês estão vendo. Como vocês sabem, o novo Phantom possui a tecnologia Z-Core, dessa forma você poderá instalar vários sons do programa Roland Cloud Manager para instalar aqui no seu Phantom. Eu já vou colocar aqui na tela para vocês verem. Aqui na opção Headware, eu já estou logado aqui no caso também no programa, então aqui na opção Headware e Phantom 678, você tem aqui os novos motores sonoros, que é o Juno 106, Júpiter 8, JX-8P e também o SH-01. E para fazer o download dessas novas modelagens de sons aqui do Juno 106 e as demais, é bem fácil. Selecionamos aqui a opção Juno 106, vamos aqui nessa opção disponível na sua biblioteca e aqui aparece a opção Download. Você seleciona esta opção, ele vai te perguntar onde você quer salvar. Eu vou selecionar aqui no pendrive mesmo do novo Phantom, clicamos em Abrir e aguarde o processo até o final. Ok, vou selecionar novamente aqui na opção Headware, vamos lá no novo Phantom e agora eu vou selecionar aqui a opção Júpiter 8. Seleciono aqui na opção disponível para download, vamos clicar aqui na opção Download, vou salvar aqui também no pendrive do Phantom. Vamos selecionar essa opção aqui para iniciar o download. Os arquivos são bem pequenos como vocês estão vendo, eles quase não vão ocupar espaço na memória do Phantom. Vou selecionar agora a opção JX-8P, disponível na sua biblioteca, basta selecionar nesta opção. Vamos em Download, selecionar aqui o pendrive e vamos dar o Start aqui no download. Ok, vou novamente aqui em Headware, vamos na aba do Phantom e por último eu vou selecionar aqui o SH-101. Selecionei esta opção disponível na sua biblioteca, eu vou clicar aqui em Download, salvando novamente aqui dentro do pendrive. Vou dar o Start aqui logo quando aparecer a opção e vamos aguardar até o final. Ok, agora que os arquivos já estão aqui no pendrive, vamos selecionar ele aqui, eu vou abrir uma nova janela, vou selecionar aqui o pendrive e eu vou colocar todos os arquivos na raiz aqui deste pendrive para que assim eu consiga prosseguir com a instalação no teclado. Precisamos deixar os arquivos na raiz, eles não podem ficar dentro das pastas como vocês estão vendo. Então eu vou abrir aqui a opção do Jupyter 8, este arquivo que é o que a gente vai deixar solto aqui na raiz do pendrive, que é o EXZ. Vamos arrastar ele para a raiz do pendrive, vou retornar aqui para a outra tela, vamos aqui no Juno 106, a mesma coisa este arquivo EXZ, deixo ele solto na raiz. Vamos agora selecionar o JX8P, também vou deixar na raiz aqui este arquivo e por último o SH-101, o arquivo EXZ. Agora que os quatro arquivos já estão aqui na raiz do pendrive, podemos desconectar o pendrive com segurança, vamos agora retornar para o teclado. Com o pendrive já conectado aqui na porta USB Memory, vamos pressionar o botão tempo, mantenha pressionado este botão tempo e ligue o seu novo Phantom. Ok, agora que eu já estou aqui na tela de instalação das expansões, eu vou pressionar esta opção install e vai me abrir aqui uma janela com as quatro novas expansões. E agora eu vou selecionar este primeiro arquivo que é o Jupyter 8, vamos pressionar install, vamos pressionar ok e aguarde o processo até o final. Novamente eu vou pressionar a opção install, eu vou selecionar aqui o Juno 106, pressiono install novamente e confirmo no ok e aguarde até o final. Eu vou pressionar agora novamente o botão install e vou instalar duas expansões simultaneamente. Basta pressionar o botão shift, eu vou gerar o dial para marcar as duas expansões que é a JX8P e a SH101. Pressione agora install e vamos instalar estas duas expansões. Pressione ok e aguarde o processo até o final. Bom, como vocês estão vendo agora eu já tenho aqui os quatro novos motores sonoros instalados no meu Phantom. Aqui é o Jupyter 8, Juno 106, JX8P e o SH101, além das demais expansões que já estavam instaladas. Vou agora reiniciar o novo Phantom e eu vou mostrar para vocês alguns sons destas bibliotecas que acabaram de ser instaladas aqui no novo Phantom. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau.